Oi, amiguinhos! Tudo bom, queridos? Tudo bem, Tia Cris! Tudo bem! Oi, Tia Cris! Tudo bem, tudo bem! Nossa, Tia Cris! Olha lá! Quanta coisa gostosa que tem nessa história, hein? Hum! Uma casa inteirinha de doces logo ali! Dá pra nós! É mesmo, Cascão! É mesmo! Conta, Tia Cris! Conta logo essa historinha! João e Maria Era uma vez uma família muito pobre, que nem tinha mais o que comer A madrasta, então, disse ao marido para se livrar das crianças, deixando-as perdidas na floresta João e Maria ouviram tudo E no dia seguinte, enquanto caminhavam para a floresta, o menino foi jogando pedaços de pão para marcar o caminho Quando chegaram numa clareira, o pai fez uma fogueira e disse para as crianças dormirem, enquanto ele ia colher umas frutas com a mulher João e Maria ficaram muito tempo sentados junto ao fogo, até que adormeceram Quando acordaram, já era tarde da noite e seus pais haviam sumido João estava tranquilo, pois havia marcado o caminho de volta com as migalhas de pão Só que quando amanheceu, viu que os passarinhos da floresta tinham comido todas as migalhas Perdidos, João e Maria caminharam por muito tempo, até que viram um lindo pássaro As crianças o acompanharam encantadas, até que ele pousou no telhado de uma casinha João e Maria chegaram perto e notaram que a casinha era feita de pão doce, coberta de bolo e com janelas de açúcar, muitas balinhas e chocolate Com muita fome, começaram a comer as paredes da casinha Ai, ai, está me dando uma fome essa história, tia Cris Não tem nada aí que você pode dar para a gente de docinha, tia Cris, por favor, por favor E é, tia Cris, não tem aí um bolinho de chocolate, eu estou com água na boca de ver essa história Tá bom, eis Cascão? Vê se que eu não vim preparado, eu já sabia que vocês iam me pedir coisas Oba! Ai, que delícia, tia Cris, chocolate Eu gosto tanto desse chocolate, bisouflé Hum, e bolo de chocolate, agora sim, podemos continuar da história De repente, a porta se abriu e apareceu uma mulher muito velha Que tomou os dois pelas mãos e os levou para dentro Serviu comida às crianças e arrumou boas camas para elas Eles dormiram esgotados, porque estavam muito cansados e com a barriguinha muito cheia Na manhã seguinte, a velha, que era uma bruxa, trancou João numa jaula E mandou Maria preparar comida para ele A velha queria engordar João para poder comê-lo Todos os dias, a bruxa pedia para João mostrar o seu dedo Assim, saberia se o menino estava gordinho Porque ela não enxergava muito bem Então, precisava pegar no dedinho dele Mas a velha não enxergava bem E logo João mostrava um ossinho de frango Que tinha encontrado na sua jaula Todos os dias E ela pensava Esse menino come, come, não engorda o que está acontecendo Ah, mas qualquer dia eu como ele de qualquer jeito Dito e feito A bruxa viu que João continuava magro e perdeu a paciência Mandou Maria acender o forno Mas a menina pediu para ela mostrar como se fazia para acender o forno Quando a bruxa colocou a cabeça no forno Maria empurrou para dentro e fechou a porta E em seguida foi soltar seu irmãozinho As crianças entraram na casa da bruxa para pegar algumas golosemas E várias caixinhas cheias de pérola e pedras preciosas Pegaram tudo o que puderam Em seguida saíram rapidinho da casa da bruxa E depois de caminhar por algum tempo Finalmente avistaram a casa de seu pai Entraram correndo e o abraçaram O pai estava arrependido E quando João e Maria souberam Que a madrasta havia cansado daquela vida E ido embora Tiraram as pedras preciosas e as pérolas dos bolsos E acabaram seus dias de pobreza E todos viveram muito tempo Muito felizes Ai, eu gostei muito dessa história Que final mais bonitinho É, eu gostei mais do meio Eu gostei mais da parte da casinha Hum, que delícia Tia Cris, tia Cris Tem mais bolo de chocolate? Tia Cris 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 Obrigado.